Visando estar mais próxima de seus clientes, a Estilo Elegance inaugurou a loja física na última semana. A loja Container traz o que está na moda e atende todos os gostos. Regiane atendia de forma online e o marido deu a ideia de montar essa loja diferente. Ela abraçou a ideia e deu muito certo. A inauguração contou com um café da manhã caprichado para os clientes e a proprietária. Está deslumbrada com a realização deste sonho. Fico emocionada, né? A gente está no ramo aí nessa luta já tem três anos e a gente decidiu montar um ponto físico. A gente fica feliz, né? Porque a gente está há três anos batalhando e abriu um ponto físico. A gente fica muito feliz. O que a população pode esperar aqui da loja? Da loja, né? Um bom atendimento, peças de qualidade que a gente prioriza hoje é a qualidade do nosso produto, né? A gente tenta sempre estar trazendo peças boas, de qualidade, com preço justo também. Isso que a gente quer trazer, né? A gente já está nesse ramo, a gente começou ali cruzinho, errando e aprendendo e hoje assim a gente está trazendo assim, procurar trazer sempre o melhor, né? E também a população vir conhecer o nosso espaço dentro de um container, né? Um espaço bem agradável, acho que vai ser... não sei na cidade se tem alguma coisa, mas a população vir nos prestigiar, conhecer o nosso espaço. Para quem tem interesse em montar o próprio negócio em um container, a Regiane e o marido estão representando o ramo aqui em Nova Mutum. Quem interessar pode estar indo até a loja, que fica na Avenida dos Pombos, esquina com a Avenida dos Pavões, no bairro Beija Flor. A gente já até vendeu alguns aqui na cidade, então quem precisar também pode entrar em contato com a gente, que a gente orça o que mais adapta ao cliente, né? Ver qual que é o melhor, existe vários tipos de container, né? Procura a gente, meu esposo vai explicar bem certinho qual que é o mais indicado e pra... né? Todo mundo tem um sonho, né? E é muito interessante, é uma coisa prática também hoje, onde você tiver um local, você pode vir, pegar, levar pra onde você quiser e é bacana, né? Uma coisa diferente aqui na cidade.